Olá, seja bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Oi, tudo bem? Faz tempo que a gente não aparece aqui, né, o nosso rostinho pra conversar com você. Então, estamos aqui pra contar da nossa viagem pra Tallinn, na Estônia. Estivemos lá há pouquíssimo tempo atrás, no momento que estamos gravando esse vídeo. Então, tá tudo bem fresquinho, as informações estão aqui, basicamente, na nossa mente totalmente completas. Então, resolvemos trazer aqui pra você algumas informações de quanto custa viajar para Tallinn. E lembrando que a gente foi agora finalzinho de setembro, né, início de outubro, e já virou o tempo. Então, assim, eu diria que mais ou menos até essa época, se você não quiser pegar muito frio, porque lá neva, né. Então, fique bem atento a isso, porque com certeza você vai precisar de roupas adequadas, botas, né, um casaco muito maior, e vai fazer muito mais atividades internas, né, a gente ficou muito tempo na rua. Então, influencia bastante no seu orçamento. Então, vamos lá, algumas informações agora de quanto custa viajar para Tallinn. Claro, deixando aqui bem, de uma maneira bem simples, são as nossas informações. Isso aqui pode variar muito se você tem um estilo de viagem diferente do nosso. A gente viajou pra lá por quatro dias, três noites. Então, a gente tinha preferência por algumas coisas. Se você for ficar muito mais tempo, ou menos tempo, quiser uma experiência luxuosa ou não, vai valer bastante. Então, quanto custa viajar para Tallinn? Ah, tô olhando aqui a cola, né. Então, assim, nesses dias, nós gastamos um total de 470 euros para os dois, tá. Então, já fica atento, porque tudo que a gente vai estar falando aqui vai ser em euros, caso a gente só fale o número. E, né, deu uma média diária ali de 120 euros. O que você achou? Caro isso? Barato? Tá valendo? Kiki, deixa um comentário ali pra nós, nos contando o que você achou. Primeiro tópico, na verdade, é o voo, né. Claro, você precisa chegar lá e, no momento que estamos gravando também, não existe voo direto do Brasil para Tallinn. A gente viajou saindo da Irlanda, da capital de Dublin. E você poderia pegar um voo também de outras cidades europeias. Então, tem uma variação bem grande. Viajamos com a Ryan Air. Ryan Air, a nossa queridinha low cost, né. Com passagens de baixo custo, super acessível. Então, como o Marco aqui só foi de carona, porque eu paguei tudo, planejei tudo, né. Tá bom, né. Não, na verdade, os dois pagaram, né. Você que passou o cartão. É, mas eu passei o cartão. A nossa passagem, ir de volta para os dois, custou 134 euros. Então, foi ali 67 euros cada, sem bagagem, tá, gente. Então, nós optamos, como eram poucos dias, nós fomos apenas com uma mochila que cabia embaixo do assento. Então, essa na Ryan Air é gratuita. Então, se você quiser levar mais bagagem, daí também já vai aumentar, né. Uma média ali de bagagem extra, se você for levar uma de 10 quilos a mais, uma mochila, né, tá em torno de uns 10, 20 euros, dependendo do trecho. Ah, e por trecho esse valor, tá. Sim. Então, se você for e voltar com uma de 10 quilos ali, pode ser que você tenha que pagar mais uns, ali um total de uns 40 euros, tá. Então, passagem... É o preço da passagem, né. É, a passagem que estava barata, já não está mais barata, né. Então, fica atento nessa diferença. E o hotel, você gostou de onde você ficou hospedado? Eu gostei. Um local bem confortável, bem próximo de tudo. Tudo gira em torno, em Talim, ali do centro histórico. Então, se você vai ficar no centro histórico, você tem a opção de ficar no lugar mais badalado, que é ali, onde estão as atrações mais conhecidas. E você pode fazer tudo caminhando, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas a gente optou por ficar num lugar que fica mais ou menos uns 15 minutos dali, né, caminhando. Eu escolhi ali perto do porto, porque como eu estava planejando, eu tinha a intenção de dar um pulinho ali em Helsinki, na Finlândia, né. Que é muito fácil. Você tem balsas que fazem essa travessia por um valor mais acessível do que o voo. Além disso, já que está falando, vamos deixar um spoiler aqui, ó. Vai ser um tema de um outro vídeo, tá. Como a gente está ali para outro em lugares ali na Europa. Então, como eu tinha isso em mente, eu optei por ficar num hotel mais próximo ao porto. Mas tudo ali dá uma distância de 15 minutinhos. Então, mesmo se você decide fazer esse trajeto e ficar na Cidade Velha, não vai ficar muito longe, não. Bom, e o valor, né. Quando custaram essas três diárias? Foram 110 euros para nós dois, né. Dando um total ali de 37 euros por dia, né. E não estava incluso o café da manhã. Eles estavam... Eles têm a opção, mas eram 15 euros por dia, por pessoa, né. E nós achamos melhor não incluir. A experiência de viagem aqui já tem, né. A gente com certeza considerou fortemente não comer lá, porque a gente já mora na Europa, a gente sabe o que pode comprar com 15 euros. A mais para duas pessoas ali é 30 euros. Então, acho que foi uma decisão bem acertada. Mas era um hotel bom. Muito bom, quente, né. Bem quentinho e confortável as camas também. E eles têm uma estrutura de outros hotéis ali na região. Acho que estão construindo mais. Eles têm um spa no hotel em anexo, que é o mais conhecido. E a gente pagou tipo um passe de 8 euros, né. Exato. Para ficar lá nos parques, tem piscina, tem sauna. Sauna, várias por sinais. Várias saunas e piscinas bem gostosas, assim. Para curtir o final do dia, né. Chega, passeia na cidade velha e já vai relaxar nas piscinas do hotel. Para um lugar frio está valendo. Está ótimo, meu Deus do céu. Um outro item também que com certeza você quer saber quanto custa se locomover pela cidade, o portalinho. E aí? Então, na verdade, você faz tudo a pé, né. Como a gente já mencionou ali, 15 minutinhos, você já está na cidade velha, você consegue rodar tudo a pé mesmo. Porém, nós utilizamos um transporte público para ir do aeroporto até o centro, né. Ali que seja da cidade velha, até o nosso hotel. E assim, existem várias maneiras, né. Como a gente comprou um passe para uma hora, ele custou por pessoa 1,50, né. Então, por uma hora, você pode pegar quanto transporte você quiser. Existe um passe de um dia, que se eu não me engano, custa 3 euros. E daí tem demais dias também que fica um valor bem acessível. Mas, como a gente viu que nós íamos concentrar os nossos passeios só na cidade velha, nós optamos só por esse trecho. Então, está super valendo, né. Sim, é para ser sincero. Muito barato, na verdade. Sim, sim. O único mais barato transporte, saindo do aeroporto, que a gente já pagou, foi em Brunei, que a gente pagou 1 dólar. Né. É, então foi o mais barato. Está ótimo. Convenhamos, né, gente. Todo aeroporto deveria ter um transporte público eficiente para sair, para ir até a cidade, né. É, pouquíssimas cidades tem. E ali em Talim, vale a pena você fazer tudo caminhando mesmo, porque a gente viu que os lugares distantes não têm atrações, né. É, é mais se você for ficar mais dias mesmo. É, aí para conhecer realmente tudo, assim, né. Coisa bem distante, quase afazendo a borda com outra cidade da Estônia. Mas tudo que você precisa conhecer em Talim, consegue fazer caminhando, sem problema. E outra coisa também, a gente não utilizou, mas tem um serviço que se chama, acho que Bolt, né. Acho que é de um patinete da cidade inteira. E tinha, todos os lugares tinha. Se você é do Rio de Janeiro, eu lembro de ter visto quando estava no Rio. Tem outras cidades também da Europa. Então, é um serviço ali que você assina, paga ali mensalidade, anuidade. Não sei como é que é, a gente não usou. Mas a gente viu muita gente usando esse serviço aí do patinete. E as ciclovias na cidade, elas são muito, muito bem sinalizadas. Não no centro histórico, né, mas ao redor do centro histórico. Então, você pode se locomover tanto de bicicleta, quanto com esse patinete, sem problema nenhum. E o trânsito... E aí, eu ia comentar isso. Eles respeitam muito. Aonde não tem sinal, sinaleira, né, para mim. Tem faixa de segurança. E os carros, mesmo estando longe, eles já reduzem a velocidade e param. E mesmo se você não está prestando atenção, eles continuam parados para você atravessar. Então, isso é muito bom lá. Eu gostei muito. E passeio? Passeio é bom, né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de fazer. Ainda mais viajando, né? Quem não quer? Ah, quer saber quanto gastou, né? É, né? Por favor, a gente está falando quanto custa, né? O passeio, a gente, mais uma vez, se deu muito bem, porque a gente ficou próximo do centro histórico, né? Não tinha opções, assim, que a gente viu de pagar, coisa. A gente viu, assim, para conhecer os lugares, você pode conhecer andando, mas para entrar, algumas vezes, você pagava um ticket. Como a gente entrou na muralha, a gente pagou... Foram 3 euros, né? Eu tinha lido que era 4, então, talvez, por ser baixa de temporada, talvez. Então, foram 3 euros por pessoa. Deu 6. Super valeu a experiência, né? Tem algumas muralhas, torres, né? Torres, é. As torres, acesso a torres, que custam menos, né? Mas a gente acabou estando ali, de 3 euros, ah, vamos, né? Tá, vale a pena. É, vale muito a pena. E é muito histórico. Aquilo ali é de 1.400, 1.200, alguma coisa. É muito antigo. É, bem antigo. E tem outras de acesso a torre e muralha que custam mais caros, né? Então, nós fomos nessa... Logo no início ali do gate, Viro Gate, né? O portão Viro, que chama. Então, bem ali no início, eu acredito que é uma das mais populares até, né? Sim. Então, super valeu a pena. Foi uma experiência incrível. E tem acesso a duas torres. E a outra coisa que a gente fez foi o spa, né? Que a gente inclui como passeio, por mais que a gente já comentou ali. De resto... É, outras outras traduções, por exemplo, tem a igreja de Aleksandr Nebsky, que é uma referência russa, dos tempos que a Rússia ocupava lá, a Estônia. Então, é uma igreja muito bonita. E é gratuita a entrada. É. E tem outros lugares ali, outras igrejas, que você já precisa pagar. Então, varia aí, de acordo com o seu gosto, com a sua vontade. Tem museus também. Mas muita, muita coisa, acredito que a maioria mesmo, você consegue fazer sem pagar para entrar em lugar nenhum. Tem o Museu da KGB, né? Também tem uma prisão lá. Tem o Museu Marítimo. Tem todos esses. Lógico que você tem que pagar para entrar. Mas a gente até chegou aí, né? Mas é... O Museu da KGB, até entrei um pouquinho, né? Na entrada mesmo, entrei assim, desce um pouquinho, mas não cheguei a pagar para conhecer ali, porque ela falou que eram apenas quatro celas que tinham ali, do tempo que os prisioneiros da KGB ficavam lá mesmo. Achei que não era relevante para ver, para pagar. Então, foi o máximo que eu vi. Mas depende de você. E também a Old Town, né? Cidade Velha, você caminhar pelas rosinhas, já é um passeio muito bom. E tem também, claro, se você quer uma experiência mais exclusiva, nós não fizemos, mas a gente viu muitos e muitos guias de turismo, muitos grupos grandes, grupos pequenos também, às vezes um casal com guia, ou um grupo de uma família ali. Tem muitas opções. Você pode entrar no Airbnb Experience, ou Experiências Airbnb, ou outros sites aí de guia de turismo. Com certeza você vai encontrar alguma coisa lá. Eu vi alguns, então varia bastante. Varia aí de 100 euros, 130 euros. Depende do tipo de serviço que você contrata e, claro, do que você quer fazer. Se quer fazer algo mais exclusivo, talvez valha a pena também. E alimentação? Comeu bem lá? Achou caro, barato, ok, para a Europa? Olha, eu acho Dublin, na Irlanda, um pouquinho assim, do que poderia ser o valor. Então achei Thaline, na capital da Estônia, achei parecido com a Irlanda. O que você achou? Eu esperava um pouquinho mais barato também. Foi uma média de 20 euros, 10 euros cada refeição. Isso a gente achou lugares, né? Mais acessíveis. Na verdade, aqui, acho que 10 euros, você não come muito também, né? Aqui é mais caro, com certeza. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Quanto custou? Vou usar a minha colinha aqui. Nesses 4 dias, nós gastamos 225 euros, né? Isso inclui 3 refeições durante 4 dias, né? Então deu uma média ali nos 4 dias de 56 euros para cada um. É, realmente, né? Quase 20 euros uma média, né? E agora a gente vai discriminar um pouquinho, né? Onde foi todo esse dinheiro, né? O que a gente achou caro aqui? Caro não, né? Mas, assim, porque não atingiu as nossas expectativas, a gente achou caro. Mas tá ok. Vamos lá. Tá ok, né? Então conta do café da manhã, o primeiro dia do café da manhã. Primeiro a gente... Lembrando que na Estônia, principalmente está ali, é conhecido por ser o destino de normas digitais. O governo da Estônia incentiva, tem visto para normas digitais então é normal ter café. Café é cafeteria, né? Essas lanchonetes que a gente conhece. Tipo uma qualificadora, né? É. Então a gente viu muitas dessas e elas são um pouco mais gourmet, mais sofisticadas, assim. Parecem mais rústicas, mas são mais trabalhadas, né? Então são ambientes para as pessoas irem, levarem o laptop, trabalharem de lá, pedirem um café, depois pedirem um chá. Fica lá a manhã inteira, a tarde inteira, é comum. Então isso faz os valores subirem um pouquinho mais. A internet é bem boa, né? É. Ela é liberada em todos os lugares, você não precisa nem de senha, tá? E é muito boa. Sim. Tanto restaurante, em qualquer lugar, aeroporto, mas esse café especificamente a gente pediu um croissant, mas... Foram dois croissants e tipo um pastelzinho com... Um docinho. Ele era salgado, amor, com tipo um queijo e um parma, um presunto parma ali. Muito delicioso e tal, tudo muito gostoso e dois cafés. Quanto deu? Quinze reais. A gente saiu com fome, gente. Esse foi o pior, né? Foi uma experiência, né? É, foi uma experiência. Assim, a gente até depois disso, a gente acabou nem entrando em outros cafés para ver os valores, né? A gente ficou meio traumatizado ali. E como a gente entrou num mercado para comprar água, né? Que por sinal, um galão de cinco litros ali está em uma média de 50 centavos. Esse eu achei super barato. Nós encontramos os mesmos croissants, os mesmos salgadinhos, até muito mais opções por um euro cada um. Sim, sim. Então a gente já... Opa! Aqui, no caminho de volta, a gente já vai comprar para o nosso café da manhã e do lado do hotel tem um posto, né? Com conveniência. Então o Michael já foi lá comprar o nosso café e olha só a diferença. Nós compramos quatro salgados, né? E mais os dois cafés deu ali oito euros, né? E dessa vez a gente não ficou com fome. Não, comemos bem. Também comemos no conforto do quarto do hotel, sem pressa, tranquilos. Então, a gente já tem uma certa experiência, então avaliamos antes. Por exemplo, pagar o café da manhã do hotel custa 15 euros cada um, total de 30. A gente sabe mais ou menos o que pode comprar com 30 euros, então decidimos fazer dessa maneira. É a maneira que a gente faz para todo tipo de comida, né? É, a gente faz basicamente sempre. Na verdade, a gente sempre busca hotel com café da manhã incluso, né? Mas não tinha essa opção. Então, acabou resultando nisso. Sim, sim, valeu a pena. Foram outras comidas, né? O almoço. O almoço, né, gente? Então, assim, a Town Hall Square, que é a praça da prefeitura, ela tem vários restaurantes, né? Então, se você está ali pela Old Town, para a cidade velha, você vai basicamente comer por ali. E assim, a minha base é o Carbonara, né? Então, se tem Carbonara, eu estou feliz, o Maicon come o que ele quiser, né? E o valor do prato do Carbonara ali, nessa praça, estava em torno de 13 euros, né? As carnes ali numa faixa de 20 euros. Então, assim, é uma praça mesmo, a gente pegou uma ruazinha paralela, nem, o que é esse? Dois minutinhos caminhando e nós achamos um restaurante indiano. E por incrível que pareça, eles tinham Carbonara. Aí eu fiquei feliz, né? E o valor já foi pra 8 euros o prato, né? E as carnes estavam, que é uma faixa de 15, né? 15 euros. No máximo, é, no máximo. Então... Muito boa a comida, muito boa. Muito boa. Atendimento excelente. Muito bom. Tanto que a gente voltou lá todos os dias, né? Comemos lá, acho que, três vezes, acho. É. Mais ou menos. Então, assim, só pra você perceber a diferença, né? Então, como a gente ainda ia passear por ali, não valia a pena a gente sair da cidade velha pra depois voltar. Eu sei que é tudo muito perto, mas acaba cansando, né? Então, a gente achou os valores ok e foi um... Nossa, a gente ficou muito satisfeito. E tem o jantar, né? Então, o jantar, nós... Como no primeiro dia a gente chegou um pouco tarde no hotel, tinha um restaurante lá perto e eles estavam fechando. Então, nós acabamos pedindo comida. Eu vou dar uma pincelada agora em tudo. Nós pedimos uma comida, um jantar do Vapiano, que é um restaurante italiano de entrega. Não sei se eles têm pra comer lá, mas a gente pediu entrega e eles fazem pizza, risoto, massa. Então, dois pratos deu 19 euros, né? Tá ótimo. Tá, tá. A gente também foi super... Deu pra encher também, né? Alimentou, né? Alimentou. Então, aqui eu vou dar uma pincelada pra vocês terem uma noção, né? No primeiro dia que a gente chegou do aeroporto, nós fomos num Burger King, deu 17 euros, dois lanches. O que mais? As comidas que a gente pedia também no posto de conveniência. A gente jantou muito lá, né? Tinha hambúrguer, tinha sanduíches, né? Então, também era o quê? Dois e cinquenta. É, uma média, tipo os wraps, né? Que eles chamam, ela custava uma média de dois e cinquenta, três euros. Então, eu, por exemplo, comprava dois pra mim e um hambúrguer pra si. Então, dava ali uma média de uns dez euros. aqui eu tô vendo um pouquinho mais, 13. É, dependendo do lanche, né? outro deu 14. Mas o hambúrguer é um hambúrguer muito bom. Ele custou cinco e vinte e cinco. Um hambúrguer muito bom. Duplo, né? Então, eu tava bem feliz. Esse lanche no aeroporto eu também achei ok, né? A gente chegou muito cedo porque eu me confundi com o aeroporto de Dublin que é muito mais movimentado e lá minúsculo. Né? A Rainer tanto faz voos só duas vezes na semana. O avião chega e já sai cheio de gente, né? Voltando pra Dublin, no caso. E nós, antes de fazer o check-in, nós comemos, você comeu um sanduíche? Custou... Também. Acho que dois e cinquenta. Dois e cinquenta, né? Ela esquentou na hora. Achei ótimo o valor. E depois, passando o check-in, nós comemos no KFC e foram 16 euros dois sanduíches com bebida. Então, achei ok. Só não recomendo porque veio um pãozão gigante com um franguinho miniatura que não ocupava nem metade do pão. É. Se tivesse um... uma outra lanchonete ali, qualquer outra coisa ali, se tem, tem algumas outras opções lá, você pode experimentar, a KFC não recomenda mesmo não. É, não. A não ser que você queira que eu perdi aqueles baldes de frango que estão gigantes. É, que é o forte deles, né? A gente não é tão fã. E eu acabei, assim, por último, pra encerrar, quase derrubei aqui, chocolate, gente. Essa marca, a... eu falo Kalev, eu não sei como, como é que se pronuncia. A fábrica mais antiga de chocolate deles é de 1806. Então, eles têm um café também lá no centro histórico que vale a pena. É... sempre foi lá esse café. Eu não lembro a data, mas também é bem antigo e nós não entramos, mas esse daqui a gente comprou no supermercado. Valor super acessível, né? R$1,50 cada um. Então... Tá valendo, né? Vale fazer o seu estoque de chocolates da história. colecionar chocolate, imagina. É, não, a gente come mesmo. E essas foram as informações que a gente teve de como, né? Quanto custou, tá linda? Quanto custou, né? O que você pode gastar. Mais uma vez, a nossa experiência vai variar muito com o seu estilo de viagem. A gente sempre fala aqui no canal que é importante acima de tudo se você tem menos dinheiro, tem mais, é você estar viajando, estar aproveitando pra conhecer os lugares, a cultura. E esse país é muito lindo. Nesse momento ficamos só em Talim, mas tem uma história muito, muito boa ali que faz parte ali com certeza de toda a Europa. A cidade velha é uma das... é a mais preservada, no caso, de toda a Europa. Então, não parece que é velha. você percebe que é uma... ela é uma espécie de um castelo ainda, que tem restícios dele e é muito, muito bem preservado em toda a cidade, os prédios, tudo. Então, vale muito a pena visitar. E o fato de você poder subir nas torres, né? Apreciar a vista de cima, caminhar pelas muralhas, né? Eles estão super bem conservados e seguras. É incrível, gente. Vale muito a pena. E a gente espera que você tenha gostado, né? Desse vídeo. Deixe um comentário aqui pra nós, ative os sininhos das notificações e se você ainda não nos segue, clica ali no botão de inscrever-se. No Instagram também, estamos postando muita coisa, muito conteúdo bom e a gente vai voltar com alguns outros vídeos aqui, daqui não, né? Sobre Thaline. Sobre Thaline, lógico. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.